Olá, olá galera! Tudo bom com vocês? Olha nós aqui de novo, Sueli Jardel, casal, vivendo por aí. E continuando o nosso flashback, nós vamos falar hoje sobre duas praias também maravilhosas de Arraial do Cabo, que é a Praia dos Anjos Ponta do Atalaia. Hoje é aquela praia da escadaria, de mais de 200 degraus, nós vamos ficar sabendo. Mas antes temos o nosso canal. Diz aí, Jardel! É isso aí, galera! Então, se você está passando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Tem essa cartinha vermelha aí? Tum! Aperta nela e também não esqueça de dar o seu like, galera! Então, na verdade, galera, Arraial do Cabo é uma cidade pequena. Fora de alta temporada, não tem aquela badação, como baladas. Mas sempre tem um lugarzinho para se tomar aquela geladinha legal, uma tacinha de vinho, comer um bom bacalhau, um peixe frito. E a Praia dos Anjos, ela é muito bonita. O Jardel vai falar algumas características para a gente. Isso aí, galera! Então, a Praia dos Anjos, ela fica próxima da Praça do Covas, que é justamente ali onde os turistas se encontram, até mesmo para pegar embarcações para outras praias. E lá, você vai ver, você pode conseguir a sua passagem para comprar o bilhete para outras praias, onde você vai estar conhecendo, por exemplo, a própria Praia do Pontal, do Atalaia, a Praia do Forno. Então, tudo se concentra ali próximo à Praia dos Anjos. E a praia, além de que, você também pode estar tirando proveito dessa praia também, que é uma praia onde o pessoal aproveita para jogar futebol, jogar vôlei, tem muita feirinha de artesanato, além de que, à noite, em alta temporada, tem a Praça do Covas, onde o pessoal se reúne lá, fica lotado justamente para tomar geladinha, tomar aquele capi-fruta, várias coisas ali. É verdade! E, diga-se de passagem, que ali tem o bacalhau do Tuga, que é onde faz um bacalhau que é uma delícia. Galera, ele não está patrocinando a gente para falar não, tá? Mas é uma delícia o bacalhau do Tuga ali, que fica próximo mesmo à Praça do Covas. É isso aí! E outro detalhe também, pessoal, vamos imaginar que você chegou ali na Praça do Covas, ali na Praia dos Anjos, e queira dar um passeio até a Praia do Forno, mas não queira ir de barco. Você, lá, tem uma trilha que você pode chegar até a Praia do Forno, que também é linda, é muito bonito, galera! Mas eu, particularmente, eu não fui porque eu não aguento andar muito. Esse negócio de trilha não é comigo! Sou mais de... no barquinho... É isso aí, galera! Então, Praia dos Anjos, um ponte legal! E, finalmente, galera, agora vamos falar daquela praia que, quando a gente desce aquela escadaria de 255 degraus, parece que nós caímos no paraíso. É a Pontal da Atalaia! Diz aí, Jardel, quais as características do Pontal da Atalaia? Bem, galera, é uma praia fenomenal, né? Agora, detalhes para chegar lá, tá? Porque é uma praia que ela é controlada, tem a sua entrada controlada. Você pode ir de carro para entrar. Você vai fazer uma subida, tá? Você paga uma taxa, estava 20 reais. Hoje nós não sabemos quanto é que está, quanto é que vai ficar, não é verdade? E, também, o detalhe é o seguinte. Mesmo se você não for de carro, você pode subir a pé, mas só que são quase 5 quilômetros andando. É bem distante, tá? Para chegar lá na escadaria. Ou, se não, você pode estar pegando o táxi que tem ali na entrada. Tá? E, com relação... O passeio é maravilhoso, porque cada 100 metros que você anda, você tem uma visão maravilhosa de toda a região ali de Arraial. E dá para ir tirando as fotos. É isso mesmo. Dá para tirar lindas fotos. E, finalmente, quando você consegue chegar lá... Bem, primeiro, se você for de carro, vá cedo. Porque, se não, você não vai ter estacionamento. Tá? E, como nós falamos, a entrada é controlada. Então, a gente imagina que, na alta temporada, se você for muito tarde, talvez você não consiga lugar. Não consiga entrar. Tá? E a areia, Jardim? E aquelas areinhas da praia? Olha... Banquinha, gente. Muito banquinha. Além de que, o tom, a tonalidade da água, quando você olha lá de cima, é um verde com azul, se mistura com o azul do céu. É uma coisa muito linda, pessoal. É fantástico mesmo. Tem a gruta. Sim. A gruta. A gruta do amor, né? O pessoal fala que a gruta do amor. E existe até uma lenda, né? Que os casais, ao se beijarem, né? Fazerem os seus votos lá dentro, vão permanecer para sempre. Ih, nós fizemos, hein? E estamos aqui, aturando uma ou outra. É isso aí, galera. Então, é outra praia maravilhosa para se conhecer. A gente espera que vocês gostem e não esqueçam de dar aquele like, fazer um comentário, né, Sussu? Isso, galera. E interaja com a gente. Faça perguntas, tá bom? E quem quiser nos conhecer melhor, justamente interagindo com a gente. Ok? E outra coisa. Nós não falamos aqui valores exatos de nada. Por quê? Tudo mudou, né? Então, após a pandemia, a gente não sabe quais serão os valores. Mas, quando a pandemia passar, quando a gente puder fazer o turismo em Arraial do Cabo, aí, quem tiver interesse em saber algo, pode nos perguntar. Pode ir lá no canal. Sueli Jardel, vivendo por aí. E nos perguntar. E nos perguntar. Para isso, você tem que se inscrever, deixar o like legal para nos apoiar. Tá bom? É isso mesmo. E também, nós temos as nossas redes sociais. Se tiver dúvida, pode ir lá no nosso Instagram, que também é Sueli Jardel. E no Facebook, que é Sueli Jardel. É isso aí, galera. É a playlist, Jardel. É a playlist. Porque nós estamos fazendo só o flashback. Nos locais onde nós fomos, nas praias. Mas, nossa playlist vem especificando lá cada praia que nós fomos. É isso aí, galera. Então, não deixe de visitar e dar aquele like maroto. Tchau. Tchau, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo.